Ei, meu senhor, você tá de brincadeira, né? 16 minutos de acréscimo? Tá viajando, é? E é uma prorrogação, é? É uma prorrogação, é como é que dá 15 minutos de acréscimo, meu irmão? O outro time perdendo de 4, então é pra humilhação ser maior? É pra ser 8 a 1, é? Ou é pra os outros tentassem passar por nós? Não vai, não vai! Essa mulher não tá olhando pro relógio, ela tá olhando pro jogo. Ela só tá olhando pro jogo, porque não tem condição. Já passou mais de 1 minuto e meio, e ela ainda não acabou esse jogo. Ela é espanhola, essa mulher é? Não tem, não. Esperando o apito, esperando o apito da professora. 17 minutos, é. A professora tá indignada, porque nós tá ganhando por... Aí, ó, toma. Deixa ele fazer outro gol, faz outro gol, Brasil, por favor. Faz aí, faz aí, vai. Faz aí, por favor, faz. Peço a professora acabar logo esse tempo. Ela não tá olhando nem pro relógio. Ela não tá nem olhando pro relógio. Já passou. Já tá 17 e meio. Acabou. É, graças a Deus, meu amor. Graças a Deus. Aê, Brasil campeão. O que foi, mulher? Com a ela enxerida. Enxerida o quê? Enxerida. Oxe, mulher, não tô entendendo. Enxerida, essa enxeridinha. Tá muito enxeridinha pro meu rosto. E eu tô fazendo o quê, mulher? Revestindo, sendo bonita, gostosa. Gente, Rita tá com o seu descer a roupa e eu não estou entendendo o porquê. Porque tá muito bonita. Gente, eu tô toda coberta. É, vira aí do lado. Ah, você não entendeu o tamanho do porquê. Mas eu tô com o pé. Você não entendeu o tamanho do porquê. Gente, eu tô com ciúmes dessa roupa. Imagine se eu não tivesse com coberta, né? Imagine se eu tivesse um shortinho, um cropperizinho. Aí ela ia ter motivo pra ter ciúmes. Mas é uma roupa que eu tô... Olha, é verde e preto. Que lindas. Pensei que não ia dar. Oxente, como assim? Gente, é o seguinte. Comprei um pré-treino, né? Aí a gente vai tomar esse pré-treino aqui pra ver se ele presta mesmo. O pré-treino, ele é muito caro. Ele é mais caro do que a proteína que eu tomo. Que é a da Whey, né? Que é o isolado. Ela é mais caro. Então, eu quero saber o porquê é mais caro que a proteína. Sendo que ele é o pré-treino, que não precisa assim tanto. Vamos ver se esse negócio presta mesmo. Falaram que é o melhor que existe. Então, vamos ver se presta. Lembrando que eu não tô fazendo publi, então eu vou virar ele de costa. Gente, é o seguinte. A creatina que a gente vai tomar é essa creatina aqui. Pra quem não sabe, essa é a melhor creatina que existe. Porque eu vi isso num vídeo lá no TikTok. E eu acredito que realmente é a melhor creatina. Porque tava todo mundo falando que era a melhor creatina que existia. Aí a gente foi lá e comprou. Só que a gente nunca tomou. Tá lacrado. A gente tem as melhores coisas. Tem tudo. Só que o problema é a gente mesmo. Porque o que falta é a atitude, entendeu? Aí já tem bem um mês que eu comprei essa creatina. E a gente vai tomar ela agora. Deve ter virado até pedra aqui. A gente vai tomar ela. Primeira vez que a gente vai tomar a creatina. E vai seguir todos os dias tomando a creatina. Já que a gente vai voltar pra nossa rotina do treino. Gente, é o seguinte. Vou abrir aqui pra vocês verem como ela nunca tinha sido aberta na vida. Abrir aqui. Tem que tomar 3 gramas. Vem dentro de vários pacotes, ó. Vem vários pacotes. Dentro de creatina. Ó. Dois pacotes que vem dentro. Vou deixar um já guardado. Porque eu não sei nem se a gente usa metade desse daqui. Tomara, né, senhor? Acabe esse foco. Aí tem que ser 3 gramas disso aqui. Como é que mais sabe? Ou uma colher de chá. A colher de chá é a pequena ou é a grande? Aí... É melhor aqui, ó. Pesquisa aí na internet. Colher de chá. É da grana. Olha aí. Tamo aqui com a balança. Vamos ver aqui se... Cadê, amor? O quê? A colher? Não, vida. É um negócio pra medir. Colher de chá. 153. Tem que ser 150 fechado? Hum? Não, não, não. Tem que ser 150 mil de água. 153. Oxente, vai, amor. Bota aí. Vira! O que foi? Aqui tem 150 mil de água? Tem. Tu tá pisando água na bala? Não, velho. Ih! Eu não acredito. Amor, tu tá pisando água na balança, vida. Eu não acredito nisso, não, vida. Como é? ML e miligrama é diferente, vida. Litro e grama é diferente, amor. Põe, bota aí, vai. Quanto é? Como é que a gente vai saber? Tem um medidor aí em algum copinho. Deve ter um medidor. Eu não acredito nisso, não, gente. Essa é de verdade mesmo. Eu tô enchendo. Ó, gente, sinceramente, experiência tomando creatina. Não gostei muito, parece que eu tô engolindo na areia. Você gostou, vida? Ah, eu não senti gosto de nada. Pra mim tanto faz. Não senti gosto de nada também, pra mim tanto faz. Já que pra ela tanto faz também, pra mim tanto faz. Gente, o pré-treino que a gente comprou é esse daqui, ó. Ele foi 390 reais. Poxa, amor. Ele foi 390 reais. Muito caro. Achei muito caro. O cara falou que tem uma hora antes do treino. Uma hora antes do treino. Disseram que não sei o que é importado, que não sei o que, bababá, bebê, bebê. Realmente ele vem muito bem lacrado, ó. Nem eu tô conseguindo até agora abrir ele. Muito bem falado. Muito, muito bem falado. Até bem falado pro meu gosto. Vamos testar ele. Eu acredito que é esse. Será que é isso aqui tudo, hein, vida? Isso aí é um medidor, né? Provavelmente deve ser essa quantidade certa. Pesquisa aí. No TikTok. No TikTok tem tudo. Pesquisa aí. Como tomar... Eita, tu mostrou uma marca. Ah, não. Aqui eu botei no Google, é de 45 a 30 minutos, né? Uma hora não. Vai, vida. Bota a quantidade de água que tem que botar. Tá. Quantidade... De água. De água. Que tem que botar... Que tem que botar... Ah, amor! Não, não me dá marca. Pesquisa. E vê como é que a gente tem que tomar um negócio aqui agora. Quanto CML? Enquanto CML você é um dosado todo. Cheiroso. Sai de abacaxi. Gente, eu sou quem resolveu tomar um copo, as duas. Hum... Eu não sei se vai dar certo, se presta. Assim, mas se ele é o melhor, né? Então alguma coisa vai ter que dar, né? É muito gostoso, tá? Gente, eu sou quem resolveu tomar um copo, as duas. Hum... Não sei se vai dar certo, se presta. Assim, mas se ele é o melhor, né? Então alguma coisa vai ter que dar, né? É muito gostoso, tá? Então... Tá gostoso, tá gostoso. Já tomamos já o pré-treino, né, gente? Vamos ver qual é o efeito que vai dar na gente. Não sei qual é o efeito, mas se der algum efeito, assim, anormal, coisa de... Ai, meu Deus, eu venho falar pra vocês. Até se não for, também eu vou vir falar, porque eu falo tudo pra vocês, né? Gente, acabei de traduzir o rótulo e vi que um scoopzinho daquele era pra gente ter tomado só meio. Então eu ter dividido com o Sofia foi uma ideia muito boa e acho que é minha intuição, tá vendo, gente? Fiz certo sem saber se era pra fazer isso. Minha intuição é muito foda, cara. É sério, de verdade mesmo. Chegamos, gente. Agora vamos treinar. Ai, quando eu terminar de treinar, eu volto pra vocês. Beijos. Gente, seguinte, já chegamos aqui pra treinar. Tá sentindo alguma coisa diferente, vida? Não. Nem eu. Até agora eu não tô sentindo nada, né? Vamos esperar o efeito desse pré-treino. Eu quero que ele dê o efeito, porque ele foi caro, então ele tem que valer, né? Vamos aguardando aí. Eu vou falando pra vocês se a gente vai ter pique, como é que vai ser e tal. Essas dúvidas, né? Pra ver se ele é bom mesmo. Eita leve, Tiago. Ai, ó. Aumenta, Tiago. Tá perdendo a moral, é? Tá perdendo a moral. Perdeu a moral, é? Ai, engraçadinho demais. Deixa eu falar um negócio desse. Eita, tu não tá aumentando, não, o dela, não? Ele aumentou. Ele aumentou. Gente, esse pré-treino é bom mesmo, né? Eita. Tá pesando, né? Tá pesando. Ó o cheiro, ó o cheiro. Ó o cheiro. Ó o cheiro, eu tô entendendo. Tá perdendo. Bora, nega, bora. Bora. É, eu tô mais, nega. Sim, nega. Mesmo assim, nega. Tem que aguentar. Chamou pro pé, ó. Segura no peito. Última série, tá, gente? Última série. Ó o cheiro. Ó o cheiro. Ó o cheiro. Me interro. Ó o cheiro. Me interro. Me interro, não. Ó o cheiro. Eu com mais peso. Olha, querendo. Eu tô com um negocinho a mais. Amém, amor. Amor, tu não prega metade do que eu pego, vida. Aí ela tem a audácia de me perguntar por que eu fui com ciúme dessa roupa. Olha o tamanho disso. Não existe, minha filha. Não existe, meu amor. Isso daqui é um monumento histórico que eu vou registrar com o meu nome. Pega aí. Gente, estamos saindo, estamos saindo pra casa. Sentei nada demais, né? Só senti mais força. Tô normal. Não senti formigamento, nada. Nem mais. E tu, amor? Tô cansada. Tá só cansada. Você não sentiu que você tava com mais força, não? Eu só tenho toda hora, né, mamãe? Tá manchão. Aí vocês falam também só com meia hora de treino, mas, gente, as meia hora que a gente passa lá no treino é só treinando. É de máquina em máquina. A gente não descansa nada, não. Descansa só em casa, quando tá dormindo solo. Por isso que a gente treina rápido. As máquinas que tem pra treinar e vai pra casa e pula o cardio. Sendo que a gente tem que fazer. Gente, saímos aqui. Não tô sentindo nada demais. Provavelmente o efeito vai vir um pouco mais tarde. Eu quero ver eu e Sofia em casa. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai gastar essa energia. Que tá chegando. Porque eu tô sentindo chegando agora. Sendo que acabou o treino. Eu tô com energia aqui a mais, hein? Eu tô assim já. Gente, tô em casa já. Um pouco agitada. Assim, acredito que é porque a gente tomou o pré-treino. E treinou. E não esperou o tempo que era pra dar o pré-treino. Então a gente treinou no tempo do pré-treino. E agora o pré-treino tá começando a agir. Por isso que eu tô falando um pouco mais rápido. Agora tem uma coisinha. Tá quente, viu? Tá tão quente. Quente e Sofia tá lá no quarto com ar-condicionado. Aí ela tá achando que eu vou ficar aqui na sala. É clarinho que eu vou pra lá beber, mexer com ela ainda mais. Hum. Hum. Tá fazendo o quê? Hum. Não. Vou gravar você assim não. Olha, gente. Tá aqui já. Achei que tava com o ar-condicionado ligado. Se tivesse com o ar-condicionado ligado, eu ia ficar na mágoa. Porque eu queimando lá na sala. Calor. E tu aqui no friozinho, né? Aqui tá geladinho. Aqui tá geladinho. Aqui tá geladinho, sim. Aqui tá geladinho, sim. Vocês tão vendo, né? Como essa menina, ela pensa que ela tem alguma moral comigo. Será que ela não tem? Amor, tu não tá sentindo agitada, não. Um negócio mais... Levanta, vida. Também fica aí deitada. Fica aí... Tô deitada. Tô deitada não, filha. Tá sentada. Levanta. A gente, a pessoa tá carregando. Levanta. Eu tô imperativa. Eu tô imperativa. Tô querendo fazer alguma coisa. Acho que eu vou começar a falar. Acorda aqui. Acho que dizem nada. Gente, é sério. Eu tô muito agitada. Eu não sei o que eu vou fazer, não, boy. Eu tô muito agitada. Eu quero desagitar. Como é que desagita? Gente, eu acho que isso também é por causa da ansiedade, né? Deve prolongar e fica mais... É... Mas como é que fica com ansiedade com essa música? Ei, dá, 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 dá. Foi por daqui, mas carne tem que rolar. Amém. Olha, eu vi que é morar, mas se é para quê. Toma. Mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Vida, tão falando que amaram o pré-treino Mas só pegou em mim, né? E aí, como é que faz? Aí, na próxima vez a gente faz do jeito certo, né? Porque eu tomei aí 15 minutos Aí depois de 15 minutos eu fui treinar Tem que esperar mais Tem que tomar antes Aí você vai ficar agitada e vai dançar comigo? Vou, vou sim Porque se você não dançar comigo Eu vou dançar sozinha Não, vai dançar comigo Ah, ela vai dançar, gente Agora eu sei que ela vai dançar Gente, eu não sei que pique de energia Que irritar tá, não Porque eu tô zero energia E ela tava aqui, gente Dançando Que sol, dançando Dançando E eu assim, meu Deus Deu até 30 anos de energia Porque eu tô de boaça, velho Chegamos em casa, gente Já tirei aquele casaco Casaco, sei lá o que é Muito quente Tô com muito calor E eu tô um pouquinho enjoada também E não tô sentindo energia ainda Tô sentindo nada Senti nada demais Esqueci pro retraino Só senti mais força Gente, sumi por um tempo, né? Porque eu tava gravando com Rita E eu também estava assistindo Carlinhos Maia E não venho dizer Ai, que não sei o que Não, gente Eu sei que vocês estão assistindo também Aí eu dei um tempinho Agora eu vou voltar Porque eu tô com um pique de energia, entendeu? Não sei o que deu Mas agora eu tô agitada Aí vocês perguntam Sofia, mas eu não tava com Sem o casaco Eu tava Aí Quando eu comecei a gravar Eu tava com frio Aí agora eu fiquei com calor Aí eu tirei Entendeu? Aí ainda eu tô com um pique de energia Mas eu cansei de dançar, né? Agora eu vou Sei lá Arrumar alguma coisa pra fazer Porque Eu tô com muita energia Pra gastar E Rita já tá lá Jogando o joguinho dela, né? Lá Do videogame Eu que lute Ih, eu vou voltar a assistir Carlinhos Maia Gente, é só eu que tô assistindo Porque assim, tá muito bom Muito bom De verdade Sério, assim Prende a pessoa É incrível Eu vou voltar a assistir